Criatividade nos figurinos e muita ginga para a dança são os principais ingredientes de uma quadrilha de festa junina. E é nesta época que esse tipo de evento ocorre de norte a sul do país. Os festejos celebrados no Brasil desde pelo menos o século XVII são a segunda maior comemoração realizada pelos brasileiros, ficando atrás apenas do carnaval. É a festa da família nordestina! Com forte associação aos santos católicos, como Santo Antônio, São João e São Pedro, a festa mistura elementos próprios do interior do país e das tradições sertanejas. Comidas típicas, danças e enfeites utilizados hoje são uma junção de partes da cultura africana, europeia e indígena. Isso que é São João de Verdade! As quadrilhas mantêm viva a memória do folclore e da cultura brasileira, especialmente a nordestina. Temas como a guerra de canudos, as vaquejadas e o cangaço são apresentados com muita dança e diversão. Um exemplo dessas festas está em Taguatinga, uma das cidades do Distrito Federal, formada por nordestinos, onde se realiza o circuito de quadrilhas juninas da capital federal. Neste ano, 27 grupos participam dessas competições. Em muitos casos, são jovens de periferia que encontram nesse tipo de arte uma forma de mudar a realidade. Se eu fosse a quadrilha junina, eu estaria ou não aqui agora te dando essa entrevista, ou até mesmo fazendo uso de drogas ou esse tipo de coisa. As festas juninas também movimentam a economia das comunidades. Os principais produtos consumidos nos eventos são derivados do milho, como pipoca, canjica, pamonha, bolo de milho e cural. Outros setores também se beneficiam. Eventos como esse, eles fomentam o comércio, fomentam a indústria, fomentam o turismo no ponto de vista da hotelaria. Em algumas cidades nordestinas, as festas de São João chegam a reunir um milhão de pessoas, o que prova o potencial desses eventos para atrair visitantes. E se depender do Ministério do Turismo, a celebração cultural será transformada em um produto turístico de destaque, capaz de atrair visitantes estrangeiros e estimular cada vez mais o turismo doméstico. Nós resolvemos fazer com que o São João fosse tratado não como São João do Nordeste, mas como São João do Brasil, e sendo divulgado em todo o nosso país, em outros países também, através de Embratu. Legenda Adriana Zanotto